advogado tributário, os grandes aí, eles ganham rios de dinheiro, eles ganham umas fortunas, você entendeu? Por isso que eu falei, que se você for um bom tributarista, cara, você vai ser um top do mercado aí. Mas é pouca gente, porque assim, outra coisa, geralmente quem faz direito quer fugir de matemática, né? E a única área de direito que tem matemática é tributário, né? Mas o que acaba acontecendo é o seguinte, a legal opinion, essa questão, existem regras tributárias brasileiras que elas divergem entre elas, tá? Esse é o mais legal. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei, que é assim, eu fui parar em Brasília por causa disso. Cabrosa. Eu fui parar, de verdade, eu fui até a Brasília para resolver isso daí. Olha o lobby. Calma, gente, pelo amor de Deus. Não, é que lobby no Brasil soa uma coisa ruim, mas é lobby do bem, né? Na hora que você vai desembaraçar uma mercadoria, você tem que fazer a LI, tá? Então, que é um documento. E aí, você tem que preencher. E ele é um formulário. Nada mais do que um formulário. Mas o que é essa LI? Ah, olha, eu não lembro. Acompanha, tipo uma nota de remessa? É para você pegar e fazer... Tem a DI, que é o documento de importação, e antes tem a LI, que é tipo um... Ah, sim. É como se fosse um, se eu não me engano, é como se fosse um resumo da invoice. Você vai colocar da invoice internacional quando você está importando. Ah, legal. Aí, o que acaba acontecendo? Lá, tinha um campo que tinha que preencher. O estado de Santa Catarina... A gente tem filial em Santa Catarina, tem filial em São Paulo. O estado de Santa Catarina falava para você que tinha que preencher o campo C. E o de São Paulo falava que você tinha que preencher o campo B. E aí, ele foi lá e multou em Santa Catarina, porque a gente já fazia de São Paulo daquele jeito. Aí, eu fui até a Secretaria. A Secretaria, cheguei lá, falei com o chefe, falei... Olha, Santa Catarina está mandando eu fazer aqui, sim. Aí, ele falou, mas está errado. Está bom, mas se eu preencher assim e desembarcar a minha mercadoria, o que você vai fazer? Eu vou te dar multa. Mas eles são do mesmo órgão, você está entendendo? No final, é tudo Secretaria do Comércio Exterior. Deveria ser padronizado. Exatamente. The Sex? The Sex. Agora acho que mudou de nome. Mudou um monte de nome agora. Aí, eu falei, gente, alguma solução tem que ter. E aí, a gente começou através de associações, órgãos de classe que a gente pertence e tal. Falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque se ele falar para mim, eu tenho que pegar e colocar essa abelha aqui na declaração, eu coloco. Não tem problema nenhum. Mas assim, eu quero saber. Eu preciso de um guia para fazer. Você tem que mostrar como eu só quero fazer o certo. No final das contas, a gente foi até Brasília, porque conseguiram uma reunião lá. Aí, eu cheguei para um cara lá, que era o chefe e tal. E falei assim, olha, eu só quero saber o certo. Se Santa Catarina está errada e São Paulo está certo, não me importa. Eu quero saber qual dos dois era certo. E aí, ele foi lá e, no final, eles emitiram lá uma orientação interna. Eu não lembro agora. Um comunicado interno que tinha que ser de um jeito. E aí, a gente pegou e conseguiu. O esforço. É, mas assim, gente, isso contou a história de uma forma muito resumida. Isso aí durou meses até eu chegar em Brasília. Mostra a capacidade do país de consumir a energia e o tempo das pessoas com estupidez, desse tipo, desse detalhe, né, cara?